Música Que tal aproveitar o final de semana e colocar a mão na massa? Então aprenda com o nosso passo a passo a fazer um lindo mural de recados. Para realizar este projeto você vai precisar de folhas de cortiça, parafusos, chave de fenda, super bonder, fitas adesivas e suportes L. Inicie o projeto aplicando cola na parte de trás do seu suporte L. Em seguida, posicione o suporte no canto do seu quadrado de cortiça e parafuse-o suavemente com a chave de fenda. Seja paciente e repita o processo em todos os cantos. Não coloque muita força, isso pode quebrar sua cortiça. Feito isso, seu mural de recados está pronto. Agora é só fixar a peça na parede. Nesta etapa, utilize fita adesiva. Música Viu como é fácil? Coloque este projeto em prática e conquiste elogios da família inteira. Música Música Música